A dona Jaísa Fazana Jordão completou neste mês de junho 100 anos de idade e a família, para fazer uma singela homenagem à tataravó centenária, entrou em contato com a reportagem da TV Cultura para contar a sua linda história de vida. Vovó Dedé, como é conhecida pela família, nasceu em 30 de junho de 1918 na fazenda da Bonança, Visconde de Imbé, no estado do Rio de Janeiro. Filha de italianos, casou-se em 1940. Casou-se com Luiz Felipe Jordão Júnior, com quem teve quatro filhos. Dois deles residem em Rolândia e outros dois no estado de Santa Catarina. Como o governo do estado do Rio de Janeiro desapropriou as terras da família Jordão, onde eles plantavam café, tiveram que vir para o norte do Paraná buscar terras férteis e se estabelecerem. Foi em 31 de janeiro de 1946, vindos de trem, que chegaram à então cidade Caviúna, como era conhecido Rolândia naquela época, e se instalaram na Vila Campinho, hoje Vila Oliveira, e começaram sua história na cidade. Por ser uma ótima educadora, começou a dar aulas em escolas particulares, e com este talento foi convidada também para dar aulas no grupo escolar Sousa Naves no período noturno. Além de professora, Vovó Dedé também esbanja talento com suas mãos na arte de bordado e corte e costura, onde também fez história. Mesmo nos seus 100 anos de vida, mostra lucidez e nem pense que essa senhorinha usa óculos para fazer suas atividades. Ela esbanja saúde e muito vigor. É uma leitura, assistir uma televisão, um jogo, como ontem. Mas tem que assistir tudo e acompanhar a moda. A moda está um pouco exagerada, mas acompanhar as coisas modernas, porque tudo mudou. Então eu nasci no outro século, agora estou aqui. Meus filhos, meus netos, bisnetos, trinetos, e estou indo. Meus amigos. Dona Jaísa recorda boas lembranças destes anos em Rolândia, principalmente das amizades que constituiu. Vovó Dedé viveu em um momento muito difícil. Seu esposo, Luiz Felipe, ficou doente após perder sua empresa em um incêndio. Precisou se dedicar às profissões para ajudar em casa, cuidar do marido e de toda a família naquele momento. Era corrida, porque eu ensinava, além de ensinar as meninas, eu fazia. Então quando eu ia fazer os moldes, tirar a medida, eu mostrava direitinho onde era, com capricho. Para elas, coitadinhas, não sabia nada, mal ler. Então, as contes, nossa, aquelas meninas eram minhas amigas, três, morreu, Alice ficou viúva agora. Então, eu conhecia todo mundo aqui, as famílias todas. De Tribulato eram meus vizinhos, como é que elas chamam? A Cláudia, que é casada com o Lino. A família toda, minha amiga, Dona Emília, a Helena. E aqui em Rolândia, não tinha, na nossa região, alguém muito especializado em fazer vestidos de novo em Londrina? Não, coitadinha. A gente vinha do sítio. Eu fazia bonito e essas, assim, eu cobrava de acordo com a pessoa. Não ia cobrar. Então, eu me dava com todo mundo. A família da Rosa, do Domingos, a Rosa mesmo, que filha minha, agora faleceram. Mas, o que eu ia fazer? Tinha que acostumar com tudo isso, né? E para ter uma vida tão ativa e cheia de energia, a Boba Dedé traz como reflexão a sua vida de muito trabalho como membra da Igreja Presteriana do Brasil. Sendo um grande instrumento na igreja, com as atividades desenvolvidas, chegou a esse resultado. Lá de cima, do nosso Deus, em primeiro lugar. Então, toda manhã, eu pego a Bíblia, abro, leio, guardo. Se tem a reticência ali embaixo, eu volto no Velho Testamento. Que aquele tempo era rei, esperava aquele rei maravilhoso, né? E veio o nosso na minha ajudada. Então, é isso que eu... Assim, as moças que eu ia vestir aqui, ali tem... Então, eu ia na igreja católica, vestia, arrumava, porque os fotógrafos não iam em casa, não ia nada. Levava no fotógrafo, arrumava as roupas. Então, assim que eu vivi. Na última segunda-feira, a Câmara Municipal de Rolândia também homenageou a senhora Jaísa Fazano Jordão pela sua data. Jaísa, se desagradecida pela homenagem e se emociona com o reconhecimento. Olha, uma coisa que eu não esperava, né? Uma coisa chique, bonita. Eu não merecia, não, porque eu sou pobre. Não, mas me ensinar, porque eles me ofereceram com carinho, com amor, né? Então, eu fiquei satisfeita. Para a neta Mônica Kogo, a vovó Dedé é um exemplo de vida e que os seus ensinos contribuíram e ainda contribui para todos. A nossa Dedé querida, né, Jaísa Fazano Jordão, é uma pessoa que ensinou muito a família, né? Criou seus filhos, netos, bisnetos e agora a tataraneta Alice, né? E eu, como neta, né, venho agradecer à TV Cultura, vocês por estarem aqui, né? Prestigiando essa comemoração de 100 anos, né, da nossa querida avó. Mônica se emociona com a vovó Centenária e acredita que há outras mulheres de garra como Dona Jaísa e que se houvesse outras mais, o mundo seria diferente. Com certeza, né? Acho que o que falta é, assim, o sentido de família, de unidade. Então, ela mesmo está muito feliz, né? Está muito feliz com a comemoração que nós vamos realizar no dia 30 de junho, que é a data, né, do aniversário, porque ela vai ter a família, né, toda reunida, os amigos, os parentes, né? Até pessoas que estão no exterior virão para abraçá-la. Então, ela é uma pessoa que tem muitos amigos. Então, se existissem mais dedés, assim, né, vovó Jaísas, né, seria fantástico esse mundo. Mas eu acredito que muitas estão por aí. Só a gente procurar. Cinco gerações da família da vovó Dedé, todos aqui em Rolândia, já foi homenageada, tem as suas paixões como corte e costura, como lecionar. Foi homenageada pela Câmara através do seu trabalho e contribuição com o nosso município. Sempre agarrada à fé, chegou aos seus 100 anos. Mas o que dizer para esses mais jovens a ter uma longevidade como esta? A vovó Dedé tem a receita. Primeiro, instrução, né, dedicação à família, os pais com o filho, que agora passa, né, filho mandando o pai, pai. Então, é isso que eu acho estranho, né? Então, porque eu fui criada num outro jeito. Então, eu acho que a educação, em primeiro lugar, a pessoa ser honesta. E que nós precisamos da honestidade no nosso país. Um país rico, uma cidade linda como é a Rolândia, né? Precisamos de gente direita, honesta, que trabalhe com garra, né? E assim, mas vamos acostumando, vamos levando. Então, eu crio meus filhos assim, né? Com carinho, com amor. Assim, meu marido morreu lá. E eu fiquei criando os netos, bisnetos. E estou aqui. E com a família toda que eu amo. Por exemplo, eu tenho que amar o Senhor. De coração. Porque é meu próximo. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. E o que eu quero pra mim, quero pro Senhor, coisa boa, coisa útil.